...médica, não resistiu, é acabou. Obrigada, Bita, pelas suas informações. Bom trabalho para você, meu amigo. Como se não bastasse todo o trauma dessa violência, a irmã dela também foi assaltada na cidade. Bom, a gente espera, obviamente, que a Marisa se recupere disso tudo e que os criminosos, obviamente, sejam presos. Na nossa nuvem também tem carros desgovernados, bem aqui em cima de mim, carros no plural. Olha, vai pegar a bomba da faca, pode deixar sair. Mãe! 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 Mãe!